Música Hoje nós vamos começar a estudar, começar não, começar e concluir o estudo das funções delta de Dirac. Então, para isso, nós vamos imaginar que muitos dos nossos sistemas, tanto os sistemas mecânicos que nós vimos no começo da disciplina, o sisteminha massa-mola ou um sistema RLC, um sistema elétrico, todos podem sofrer a ação de uma força externa que pode ser vista como uma força quase que instantânea. Por exemplo, uma descarga elétrica causada pela queda de um raio, ou se pensarmos num taco de golfe, quando dá aquela pancada na bola. É quase que uma força instantânea. E mais do que descrever o que a força está fazendo a cada tempo T, ainda mais que o intervalo é muito pequeno, o que interessa realmente é justamente medir o impulso da força. Então, os físicos definem o impulso da força, da força F de T, como sendo a integral. No pequeno intervalo de AB, de F de T, é dt. Então, isso é o que eu chamo de impulso da força. É a nossa definição. Está certo? Se essa força está em movimento linear, por exemplo, eu uso a lei de Newton, e eu sei que essa força pode ser vista, F de T, pode ser visto como ddt, ou seja, massa vezes aceleração, então a derivada de massa vezes velocidade. Está certo? Então, quando eu integro, o que eu vejo? Que o impulso também é a integral desta derivada. Portanto, a integral de AB, de DDT, de MVT, dt. E isso nada mais é do que MVB menos MVA. E isto, o que é a variação do momento? Então, o impulso também é visto como essa variação do momento. Está certo? Então, o que interessa? Vejam que não é tão interessante ter uma descrição. O que a F faz a cada instante T? Mais do que isso, nos interessa justamente saber o impulso da força que está agindo no sistema. Então, eu posso, na realidade, já que não me interessa saber a equação a cada momento, o valor da F de T a cada T, eu posso substituir, por exemplo, por uma família de forças constantes que atuam em um certo intervalo e que tenham, por exemplo, o impulso 1. Então, essa família da Epsilon de T, eu vou definir da seguinte forma. O da Epsilon, vou fazer o gráfico aqui, nada mais é do que... Aqui nós vamos colocar uma força, é como se fosse uma força constante atuando neste pequeno intervalo de tempo. Está certo? E aqui nós vamos, esta altura, portanto, é 1 sobre Epsilon e aqui eu quero que seja zero. Notem que, se eu calcular o impulso desta força, da Epsilon de T, se eu calculo isso de A a B, obviamente, isto daqui eu integro 1 sobre Epsilon T, só que eu vou integrar, perdão, de A até A mais Epsilon, tá? E nada mais é do que a área aqui debaixo da curva, que é 1. Então, todas essas funções dessa família têm impulso 1, né? E que podem, poderiam modelar o impulso de uma outra força arbitrária de impulso 1. Se eu quisesse um impulso qualquer, eu multiplico pela constante. Impulso 3, multiplico esta por 3. Então, eu tenho aqui uma família de funções, forças, podemos pensar, que atuam num pequeno intervalo e que têm impulso 1. Tá certo? Então, uma, vamos dizer, uma tentação, já que o impulso não está dependendo da força e nem sequer do tempo que atua. Porque note, este Epsilon pode ficar menor, mas se o Epsilon fica menor, o 1 sobre Epsilon fica maior. Não é? Então, eu vou decrescendo a base e aumentando na altura. O impulso continua 1. Então, vamos dizer, a tentação é bom. Então, por que não tomar o limite quando o Epsilon tende a zero? Não é? Então, esse limite, o limite quando o Epsilon tende a zero, desse DAEpsilon de T, é que os físicos chamam do delta de Dirac. Na realidade, eles chamam de delta de Dirac, a função delta de Dirac. Mas imaginem, uma função que é zero, o Epsilon tender a zero, significa que este ponto se aproxima daqui. Então, a ideia que a gente tem é que o que está acontecendo nada mais é do que em A, este ponto é como se fosse infinito e é zero. Isso é função? Tudo que a gente aprendeu diz que não. Está certo? Uma função para cada X, eu tenho um Y real. Não tenho infinito. E no A não está definido. Então, isso não é uma função, vamos dizer, no sentido estrito da palavra. Não é. Está certo? No entanto, essas coisas ocorrem muito na matemática. Às vezes, os físicos estão um passo adiante, estão trabalhando com certas operações, certas funções que ainda não estão bem definidas matematicamente. De fato, este é um caso. Ou seja, Dirac já estava trabalhando com esta função muito antes e, por meados do século passado, ou seja, 1940 e poucos, Lohan Schwartz formalizou. Ele definiu realmente o que a gente faz quando não encaixa naquela definição, generaliza. Então, ele definiu uma noção de funções generalizadas. Está certo? Que é toda uma teoria chamada teoria de distribuições. Então, onde isto faz sentido. Então, realmente, o que a gente não tem essa teoria para trabalhar com todo rigor? Então, nós vamos trabalhar justificando certos passos sem ter todo aquele formalismo. Mas a ideia intuitiva do delta de Dirac começa a ser esse. Mas vejam, se eu posso tomar o limite, eu tomo o limite destas funções quando o epsilon tende a zero e eu defino desta forma, outra propriedade vem daqui. Esta integral também pode ser vista como uma integral de zero a infinito de d a epsilon de t. note que quando eu integro aqui é zero. Então, mesmo a integral de zero a infinito desta d a epsilon é também 1. E se eu tomo o limite quando o epsilon tende a zero, está certo? E aí, novamente, a questão da troca do limite com o sinal de integração. Então, nós poderíamos dizer que a integral de zero a infinito de delta a de t d t é igual a 1. Quer dizer, é óbvio que isso não é uma função, né, gente? Uma função que é zero em todo ponto, menos num, e que a integral de zero a infinito dá 1? Né? Ou seja, estas coisas realmente não encaixam numa definição de função. Como a gente estudou em todo o cálculo 1, cálculo 2. Né? Então, muito bem. Mas, é isto que a gente gostaria aqui, com as nossas poucas ferramentas, tentar formalizar um pouco mais. Esta noção do delta de Dirac. Por que que se olha muito para esta função? Se olha para esta função e se define esta função também como uma função de impulso unitário. Ela é conhecida também como uma função de impulso unitário, o delta de Dirac. Por causa desta propriedade da integral. Muito bem. Então, o que que a gente gostaria de fazer agora? é justamente formalizar um pouco mais esta ideia. Não é esta ideia do delta de Dirac. E para isso, eu quero lembrar um teorema que é o teorema do valor médio que vocês já viram lá no cálculo 1. Está certo? Então, lembrando aqui, nós vemos que se eu tenho uma função g de t, está certo? Definida no intervalo. Vamos colocar este intervalo A, A, A mais Y. Ok? E eu olho para a reta secante que une estes dois pontos. O que que diz o teorema do valor médio? O teorema do valor médio me diz que existe pelo menos um ponto aqui dentro deste intervalo, um ponto que se tal que a reta tangente está certo? É paralela à reta secante, ou seja, elas têm a mesma inclinação. Está certo? É isso que diz. Pode existir mais de um ponto, mas pelo menos um existe. E como é que eu traduzo isso daí? Quem que é a inclinação da reta tangente? A derivada. Então, eu estou dizendo que g' de xi é igual à inclinação da reta secante. Diferença dos y dividido pela diferença do x. É a inclinação dessa reta. Então, eu tenho g A mais Y menos g A está certo? Dividido pela diferença no x, que é nada mais do que y. Então, dizer que essas inclinações são iguais é dizer isso. Que a inclinação da reta tangente é igual à inclinação dessa reta secante. Tem um ponto onde isso ocorre. Muito bem. Agora, eu gostaria de formular este mesmo este mesmo teorema na sua forma integral. Tanto é que de propósito eu escolhi um G maiúsculo aqui para que nós pudéssemos imaginar que a primitiva de Gt dt é esse G é esse G Gt. Está certo? Então, colocando o teorema do valor médio na forma integral, quem que é? A integral de A até A mais Y, está certo? de Gt. Por quê? Porque o G grande é a primitiva dt. Isso igual, bom, isto daqui é esse numerador. Aqui eu ponho 1 sobre Y. Isto daqui nada mais é do que este numerador. e isto é igual eu sei que o G' de T aqui mais constante, o G' de T é o Gzinho de T. Então, eu estou colocando que G' de Xi é o Gzinho de Xi. Ok? Então, este é o mesmo teorema colocado na forma integral. E agora, eu gostaria de olhar para este 1 sobre Y de A até A mais Y. Eu posso colocar aqui dentro. G de T dt. Agora, isto, 1 sobre Y entre A e A mais Y, que função é essa? Entre A e A mais Y, ser 1 sobre Y é DAY. E fora é zero. Então, eu posso estender essa integral de zero a infinito, substituindo o 1 sobre Y por DAY. Porque eu estou só aumentando zero, né? Fora do A e A mais Y, eu estou só integrando zero. Então, não tem problema. G de T dt. Tá? Então, vejam, isto é igual a isto, que é igual a isto, que é igual ao G xi. Agora, eu faço o seguinte, eu tomo o limite, de novo, uma operação delicada aqui, mas eu faço o limite quando Y tende a zero da integral de zero a infinito de DAY de T G de T dt e isso, o limite quando Y tende a zero do G xi. Tá certo? E eu sei que o xi está no meu intervalo A A mais Y. Então, de novo, entrando com o limite para dentro da integral, limite dos DAY, quem é? O delta de Dirac. Então, eu fico com a integral de zero a infinito do delta de Dirac, DAT, G de T dt e, por outro lado, o que acontece quando o Y tende a zero? O xi tende a ao valor A. Então, este limite G de A. No limite G de A. E é isto, pelo menos, que eu gostaria de tomar como definição do delta de Dirac. Mais do que uma função, é uma operação, como a ideia daqueles operadores. como que funciona? Então, o delta de Dirac está fazendo o que? Então, é esta integral de zero a infinito, delta de Dirac. E o que acontece? Eu alimento esta caixa com uma função e o delta de Dirac é como se peneirasse e dissesse, ok, eu vou calcular esta função em A. Ou seja, este A produz o H de A. Que é o que está acontecendo aqui. Eu alimento a integral com o G de T e produzo um G de A. Então, é como se o delta de Dirac fosse esta operação. Está certo? Muito bem. Então, qual é uma função que eu gostaria e eu fico tentada a colocar lá no lugar de G de T? Esta integral está com a carinha de alguém que a gente conhece. Quem que é? É a transformada de Laplace. Então, eu fico tentada a colocar aqui o E elevado a menos ST. Não é? E quando eu jogo E elevado a menos ST, o que que sai do lado de cá? E elevado a menos SA. É a função calculada em A. Então, de uma certa forma, pela própria definição, eu ganho a transformada de Laplace do delta de Dirac. Então, de zero a infinito, eu tenho delta de Dirac, só que agora eu coloco elevado a menos ST, delta de Dirac, e isso é igual, pela própria forma com que o delta de Dirac age, é esta função calculada em A, elevado a menos AS. S. Está certo? Então, eu posso, de fato, dizer que a transformada de Laplace, entendida assim, neste sentido, para esta, entre aspas, função, é E elevado a menos AS. S. Na realidade, se eu escolho A igual a zero, que é quando esta, este pico, né, ocorre bem na origem, qual é a transformada de Laplace? De delta zero de T. É 1. Quando A igual a zero, nós temos 1. Está certo? E, na realidade, a partir disto, eu tenho todas estas, porque lembram do teorema de translação? O teorema de translação, que, aliás, nós vamos usar hoje, vamos recordá-lo aqui, de translação em T. Diz o quê? Que a transformada de U a T é F de T menos A. O que acontece quando eu translado em T a função? Porque nós trabalhamos vários problemas na aula passada. O efeito na transformada é multiplicar por E elevado a menos a S a transformada de F F de T. Portanto, a transformada de F de T é F de S. Não é a transformada do F de T menos A, é a transformada do F de T. E aqui, nós podemos ver, justamente, que a delta 0 T é a transladada. eu posso imaginar que delta 0 T é isto daqui. E o que eu estou fazendo é transladando até A. Então, é como se eu colocasse neste lugar, ou seja, uma outra forma de ver isso é olhar para a transformada de U a T delta 0 delta A de T que é a transladada e isso, esta função que já está transladada é igual a E elevado a menos a S transformada da função não transladada F de T. ou seja, transformada de delta 0 de T que é sem a translação e isso eu sei que é 1. Então, na realidade, eu ganho a transformada de do delta A de T porque eu sei a de delta 0 de T. Também é outra forma de ver que se ganha isso daí. Bom, obviamente, olhando para isso, esta função delta 0 função entre aspas não satisfaz aquele teorema que nós provamos na primeira aula de Laplace. Lembra que a gente falou quando a gente tem uma função de ordem exponencial e continua por partes então a gente tem a transformada existe, são condições suficientes e mais o limite quando S tende a infinito da F de S vai a 0. Bom, isso tudo aqui nem satisfaz as condições do teorema. Por isso que o limite quando S vai a 0 dessa transformada não é 0. mas esta função não é contínua por partes esta função não tem ordem exponencial então e não é função sequer no sentido usual da palavra. Então não há por que aquelas condições estarem satisfeitas aqui. Muito bem. O que mais podemos dizer a respeito curiosidades a respeito dessa delta de Dirac? mais uma observação para concluir a apresentação desta função é a seguinte o delta de Dirac muitas vezes é visto como sendo a derivada da função degrau. Olha que interessante eu tenho a função degrau então observação a função degrau u de at tá certo? Então eu tenho aqui a função que é 0 1 ok? E se eu olho para a derivada desta função novamente aqui neste intervalo aberto a derivada está bem definida e é 0 no intervalo aberto aqui também a derivada é 0 função constante derivada 0 em A a derivada no sentido usual não está definida tá certo? não temos o limite do quociente que define a derivada então não está definida porém no sentido dessas funções generalizadas esta derivada é infinito né? que é o delta de Dirac o delta de Dirac diz que a derivada aqui é 0 ótimo aqui a derivada é 0 ótimo estamos chegando lá neste ponto infinito então uma forma também com a noção de derivada mais estendida a derivada da função degrau também às vezes é dita ser o delta de Dirac né? então são curiosidades e uma forma também de ver isso é justamente olhar para um processo de limite um processo de limite que justifica um pouco isto é olhar para estas funções que são que eu defino desta forma a a mais épsilon aqui eu defino como sendo um e eu conecto está certo e esta altura é 1 qual que é a inclinação dessa reta? qual que é a inclinação da reta? eu tenho que pegar os dois pontos a diferença no y é 1 a diferença no x é épsilon então a inclinação dessa reta é 1 sobre épsilon então inclinação 1 sobre épsilon então a derivada destas funções que eu chamo de u a épsilon de t ou seja ela parece uma função de grau mas ela é contínua aqui nesse intervalo então a derivada d dt de u a épsilon de t quem que é? 0 aqui 1 sobre épsilon aqui e 0 aqui que função é essa? 0 1 sobre épsilon 0 é a d a épsilon exatamente esta função 0 aqui 0 para a maior que para o t maior que a mais épsilon e 1 sobre épsilon entre esses dois pontos então essa derivada é a d a épsilon de t tá certo? e novamente se eu tomo um processo de limite quando épsilon tende a 0 e aqui tem todo uma questão de troca de também de derivada com este limite esta daqui tende ao d dt esta função quando o épsilon tende a 0 tende a função degrau e esta quando o épsilon tende a 0 tende a função delta de Dirac então é uma justificativa mais ou menos né usando o processo de limite ok agora como é que nós vamos aplicar esta esta função né vamos continuar chamando de função delta de Dirac nas aplicações tá certo? essa é a função externa que atua no sistema então nós queremos de fato fazer pelo menos dar um certo sentido ao que significa uma equação deste tipo então aqui nós estamos modelando todos esses sistemas mecânicos né os osciladores harmônicos simples forçados circuitos elétricos RLC todos encaixam aqui estas constantes são as constantes do sistema né e quando eu tenho aqui portanto essa função delta de Dirac que é essa força externa que no fundo essa força unitária esse impulso unitário né então como fazer para vamos dizer entender esse processo então novamente para entender o que significa passar a transformada de Laplace para simplificar vamos pegar os dados iniciais todos zero eu vou fazer o seguinte eu vou olhar para uma família aproximada x linha y mais c de x y igual a da y porque eu sei que no limite eu chego no delta de Dirac e o da y perfeito nós estamos trabalhando direto com funções contínuas por partes como da y sabemos aplicar transformada direto não tem mistério então aqui eu aplico a transformada e o que que acontece eu tenho a s ao quadrado os dados iniciais são zero então x y de s não é não há necessidade de colocar os outros termos tudo é zero mais bs x y de s é mais c x y de s agora quem é a transformada de laplace de da y de t bom vamos ver da y de t pode ser escrita como a seguinte função 1 sobre y u de at menos u de a mais y t a diferença de duas funções de grau sim tá certo gente então é a diferença de duas funções de grau a u a de t vamos ver se isso é verdade quem que é a u a de t esta função daqui a função de grau que é zero e a partir daqui ela é um esta função daqui ela é zero até a mais y e a partir e a partir daqui ela é um ok então quando eu subtraio aqui é zero menos zero aqui é um menos um sobra exatamente um esta altura um como eu quero a altura um sobre y multiplica essa diferença por um sobre y então a diferença dessas duas funções de grau é a da y e por que que eu fiz isso porque sempre que a gente tem essas funções contínuas por partes eu acho que eu fiz de forma exaustiva na última aula né aqueles exemplos enormes o que que a gente faz com essas funções contínuas por partes assim nós reescrevemos a função usando a função de grau é o que eu tô fazendo aqui da y é uma função contínua por partes portanto eu estou reescrevendo usando a função de grau e com a vantagem que eu sei a transformada de Laplace disto e a transformada de Laplace disto então quem é a transformada de Laplace desta função é a diferença daquelas duas então calculando a transformada de Laplace aqui é a transformada de Laplace disto 1 sobre y sai pra fora da transformada transformada de UAT é e elevado a menos a s sobre s tá na tabela a transformada deste é menos e elevado a menos a mais y s sobre s ok então o que que acontece eu encontro que esta equação tem que ser igual a transformada disso que eu acabei de calcular que é isso tá certo muito bem então vejam o que acontece no momento eu consigo fatorar o x y dessa equação sobra o a s ao quadrado mais b s mais c igual aqui elevado a menos a s eu vou fatorar e sobra um menos elevado a menos y s sobre y s ou seja eu consigo encontrar é uma forma de expressar o x y de s que é justamente a transformada tendo passado a transformada pela integral por esta fórmula elevado a menos a s a s ao quadrado mais b s mais c 1 menos elevado a menos y s y s agora eu calculo a inversa e eu encontro quem que é a inversa disto é a solução dessa equação é o x de y de t então tudo bem vai depender do y tem que ter para cada y eu tenho uma solução aí eu tenho que calcular essa inversa só que o que eu quero na realidade é a solução desta então eu tomo o limite eu tomo o limite o limite de x y quando y tende a zero é o x de s da solução que eu quero quando eu aplico a transformada aqui eu estou tentando entender esse processo onde eu vou chegar a x de s igual a uma coisa e o que que é isto daqui bom eu vou tomar este limite isto não depende do limite então eu tenho elevado a menos a s a sobre s ao quadrado mais b sobre s mais c limite quando o y tende a zero deste quociente agora este quociente que que acontece quando o y tende a zero gente aqui tende a um então um menos um zero y tende a zero 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 sobre zero eu posso usar l'hôpital então eu derivo em cima derivo embaixo derivada do um é zero a derivada de e elevado a menos y sobre s eu estou derivando com relação a quem ao y tá então quando eu derivo isto com relação a y então usando aqui l'hôpital esta derivada daqui é igual a própria exponencial vezes menos s então o que que nós temos temos que aquele limite que aquele limite é o limite quando o y tende a zero de menos menos s elevado a menos ys e no denominador quando eu derivo com relação ao y eu obtenho s então este limite nada mais é do que o limite quando y tende a zero de e elevado a menos ys que é um tá certo? portanto portanto vejam o que acontece este limite daqui é um é um e portanto x de s é dado como elevado a menos a s sobre isso e quem é elevado a menos a s isso justifica o porquê nós podemos simplesmente tomar também justifica apenas é um processo de limite que nós podemos calcular a transformada direto sem ter que passar pelas aproximações a gente calcula direto aqui ó a esse é o quadrado x de s mais bs x de s como os dados iniciais são todos zeros eu não me preocupo com os outros termos cx de s igual a quem a transformada disso quem que a transformada disso ó aqui elevado a menos a s então aparece de forma natural é só colocar o elevado a menos a s tá? então olhando para essas aproximações eu entendo também que eu posso trabalhar de forma direta substituindo aqui o delta de Dirac por sua transformada elevado a menos a s que pode funcionar o eagle mais a sua 선물 kilograma tentac dynando por sua transformadora Obrigado.